Tá lindo demais! Eu quero ouvir mais uma! Vambora! Passo na tua rua e tropeço bem na frente da tua porta Boba, faço juras de amor bem debaixo da janela Se você me olha, eu faço louca, finjo que não é comigo Mas dentro dos sonhos é o herói que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar, mas não só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você Eu vedo ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só cria coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Por quê? Porque eu vou te levar, basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Vocês vão ter que fugir agora Vocês vão ter que fugir agora Vocês vão ter que fugir comigo Agora eu quero ouvir Salvador bem alto comigo assim Porque eu vou te levar, porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos, você tem que confiar Fugir agora Fugir agora Tá lindo demais Basta me dar as mãos, você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Fugir agora Fugir agora Salvador vai ter que vir comigo E aí Salvador Salvador E aí E aí E aí